Olá pessoal, tudo bem? Jussara aqui. Nesse vídeo aqui, né? Hoje eu vou responder a pergunta do... Cadê? Pedro da Silva. Pedro da Silva, que me mandou lá no Facebook quais são os dedilhados mais usados. Sobre eles aqui no vídeo do Ascindowint, tá? Que eu ensino, falo sobre os dedilhados, tá? Vou fazer esse vídeo aqui bem curto. Então, meio que resumindo o vídeo que eu falei lá em cima mas aquela aula tá muito boa, não deixe de conferir. Se inscreva no canal, deixa o like já pra me ajudar. Vamos lá falar sobre os dedilhados mais usados. Como vocês estão vendo aí, mais a minha mão do que o meu rosto. Então, só não vou falar deles, mas a gente vai aplicar um pouquinho e vou falar como é que estuda, certo? Então, primeiro, mais usado, polegar, indicador, médio e anular, tá? Polegar aqui na sexta corda, o indicador na terceira, o médio na segunda e o anelar na primeira, ok? Então, ó, vocês vão variar o polegar sempre que terminar o anular. Como? Assim, ó. Vem pra quinta corda, ó. Vem pra quarta. Ok? Como é que estuda? Com algo que se chama metrônomo. Bem legal, ele não mente. Poxa, cruzada, ficou chato. Então, vem aqui e coloca um acorde. Você pode variar também, ó. Vem maior, lá, é maior, volta pro lá. Ficou feliz? Depois de várias tentativas, vem aqui e aumenta. Vou botar o 80 aqui. Ó, Vem maior. E faz isso várias vezes, tá? Segundo mais usado, polegar, anelar, médio e indicador, tá? Então, vamos treinar da mesma forma. Então, aqui ó, falei de alguns. Polegar, indicador, médio e anular, polegar, anular, médio e indicador. Esses dois realmente são os mais usados, tá? O restante são variações deles, ok? Então, lembrando que essa aula completa tá no card aqui em cima. Não deixe de acessar ela. Tá tudo bem explicado, tá escrito os exemplos lá. E é isso aí. Um abraço, até a próxima.